Olá galera do tênis, estou aqui com o Emerson, ele viajou aqui 800 quilômetros de Chapadão do Céu e ele vai falar um pouquinho o que ele achou de jogar nesse piso que ele nunca tinha jogado. Muito obrigado viu Emerson, parabéns pela sua disciplina, ter viajado para participar do nosso torneio, muito obrigado mesmo. Eu agradeço e falar, jogar ali na grama, é um jogo mais lento, você precisa agachar mais e aquelas explicações que você tinha dado de que você tem que ir para a bola, você não pode esperar muito até no tiebreak ali que a gente estava jogando, no 8x5 por aí eu deixei a bola até vir, deixei, e fui, deixei a bola vir até mim. Então realmente você que está ouvindo, você está ouvindo, assistindo, você realmente tem que ir para a bola, né? Se você inspirar muito, você vai atrasar um pouquinho mais. Mas sensacional aqui, é um espetáculo, né? Você está de parabéns pela sua ideia de montar essa quadra de grama e com certeza a gente vai vir muito mais vezes. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, parabéns mesmo. Obrigado. É isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.